Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Donizetti e sou da loja Quero Instrumento. Tenho aqui uma excelente oportunidade nas minhas mãos e quero lhe apresentar um excelente instrumento. Fica aqui comigo que eu vou te passar mais detalhes em rápidas palavras. Olha só a trompa Olds que eu tenho aqui para te oferecer, uma trompa americana, super bacana e um excelente custo-benefício na minha visão. É uma trompa que você não vai pagar tão caro e você vai ter uma trompa americana com qualidade muito boa e você vai obviamente fazer diferença para que você possa tocar. Olha aqui o logotipo Olds, muito legal. A trompa não tem amassados nenhum, ela está com banho desplacado, então ela está muito bacana, muito bonita. Na minha visão ela vai ficar melhor ainda com o tempo e está toda revisadinha. Você pode ver, tudo funcionando perfeitamente, os rotores, as voltas todas saindo com perfeição, porque obviamente passou por esse processo, como eu já falei anteriormente. Então não terei muito o que falar da trompa. Para quem precisa de saber, e isso é uma informação importante, ela foi aferida por músicos trompistas que tocaram e aferiram a qualidade do instrumento e me dando, de certa forma, esse aval para que eu possa oferecer, obviamente, um produto de qualidade. Então está aí uma excelente oportunidade para que você possa economizar comprando uma trompa de qualidade e com pouca grana. O que acompanha essa trompa? Acompanha esta capa, novíssima, está até com a etiqueta aqui, está tudo em ordem e também acompanha o bocal. Ou seja, tudo o que você precisa para começar a tocar, pode ficar tranquilo que vai seguir com esse instrumento. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse excelente instrumento. Já, mais uma vez, quero deixar claro que se você tiver alguma dúvida sobre esse instrumento ou qualquer outro que nós temos no nosso estoque, entre em contato conosco. Temos várias formas de atendimento, onde eu tenho certeza que uma delas vai ser bem confortável para você, para que a gente possa tirar todas essas dúvidas, porque você precisa comprar com segurança e, obviamente, estamos aqui para lhe ajudar nesta parte. Não se preocupe também em relação ao pagamento. Nós somos especialistas no assunto, temos excelente forma de pagamento, onde você vai pagar parcelado e também vai pagar com segurança. Isso também vale para o envio. Sabemos quão importante é o envio, temos experiência no assunto, nós venhamos para todos os dias, todos os dias, para todos os lugares do país, desde uma caixinha de paleta ou encordoamento de violino, por exemplo, até um órgão. Então, imagine, nós temos experiência no assunto, temos como lhe oferecer uma excelente opção de frete para que você possa economizar dinheiro, receber com agilidade e com segurança o seu instrumento. Só basta entrar em contato conosco ou já clica aqui em comprar e aproveite essa excelente oportunidade. Muito obrigado por assistir este vídeo. Obrigado.